Essa daqui é a Triplo do Lobos. Nós estamos em busca da melhor internet do Brasil. Se você é um provedor de internet, se encontra nos quatro cantos desse nosso Brasilzão de meu Deus, se prepara que a gente vai aí até você. Então, não perde tempo e acompanha essa jornada. Bora, meu filho! Então, se você é um provedor de internet e acha que tem a melhor internet do Brasil, entre em contato com a Luz da Telecom lá no Instagram, beleza? Nossa, Bahia! Estamos em Maracanau, Fortaleza, para fazer uma visita aqui na Renetec. Acabamos de chegar aqui, turma. Chovendo, hein? Turmazinha, chovendo. E eles são um provedor também, hein? Além de consertar equipamento, eles também são um provedor. Bora lá. Bom dia! Como é que vai aí? Tudo certo? Bom demais? Então aí, para ir atrás. Dá licença aí. Bom dia, tudo bom? Nossa, é grande aqui, hein? Como é que vai? Cara, tudo bem? Tudo só o ouro, cara. Finalmente, hein? E aí, gente? Nós saímos lá de São Paulo. É meu irmão, parece um pouco. Você quer ter um filho? É, meu filho. A gente adotou no meio da estrada aí, lá na Parada de Bahia, mas pegamos ele lá e vindo trazendo. Massa, massa. E a viagem? Viemos de São Paulo buscar essa CCR, hein? Eita, cara. Teve jeito? Parece que teve jeito. Cara, teve sim. CCR que deu um problema quando a gente plugou na tomada, ela travou. Foi complexo, viu? A sua CCR foi uma das mais difíceis que a gente consertou aqui. Caramba. A gente fez questão de... Foi um desafio. Foi um desafio. Foi um desafio. Foi um desafio pra gente. Agora a pergunta é, se chegar outra com o mesmo problema? Ah, agora já sabemos o... Agora já abriu as portas, né? A gente sempre fala que um defeito, assim, difícil é pra gente conseguir solucionar outros. Legal. É um defeito que a gente perde um tempinho ali, mas quando chega outro com o mesmo jeito, já é facinho. A gente já consegue desenrolar já bem rapidinho, cara. Dificilmente ele não vai ter solução, então, aqui o problema, né? Chegou aqui, você vai até a última instância pra resolver. Já vai em cima da ferida lá, né? A gente teve a dificuldade na primeira, né? Que foi a sua. Mas agora... Caramba. E aí aqui funciona a... Renet. A Renet, que é o provedor. Aham. E a Renetec aqui embaixo, né? A Renet fica os compartimentos aqui em cima, os carros aqui. A gente, esse galpão ainda tá em reforma, assim, né? Ainda pode fazer fachada, algumas coisas. E a Renetec, ela nasceu dentro da Renet. Pela necessidade da Renet. Na época da pandemia, as lojas estavam todas fechadas, não tinha como comprar e tal. E aí, a gente tinha o NU parado. Na época, a gente usava uns rádiozinhos ainda, tinha rádio parado. Aí, meu sócio aqui, que é o Edgar, sócio comigo na Renet. E aí, ele já tem experiência com eletron, a gente consertava a placa-mãe, impressora. Aí, vamos começar a consertar aqui, pra gente não tinha onde comprar. Aí, começamos a fazer NU, fazer Nano, fazia um RB ali, o teu por lá. E foi fazendo. E aí, a gente começou a dar uma saltada nos grupos aí, cara. Precisou e virou um negócio. Aí, virou um negócio. Uma brincadeira ali só nossa mesmo, nós vamos fazer aqui só pra gente mesmo. E aí, na época da pandemia, a galera foi só mandando. Só manda. Tá certo, né? Já vi que tem umas placas solar aqui, né? É, com as placas solar, já temos, a gente tem um carro elétrico, o meu sócio tem um carro elétrico. A gente tá usando aí o carregador. Placa solar já. Que legal, o Magneto usa energia, né? É, justamente. A Renetec hoje, ela já tá pequena, pra demanda que tá tendo hoje. Então, essa sala aqui, ela já tá sendo preparada... Pra ampliar. Pra ampliar. Pra ampliar, que já é uma ampliação da sala da Renetec. Você vai ver ali, ela já tá bem... Aqui vai ser a recepção, a Renetec, Renetec. Aham, tá. Quando terminar a fachada. Aí vai atender do lado de lá. Isso, aí o pessoal vai entrar por lá e... Vai ser a recepção ali, né? Aham. E entrega de equipamento, tipo coisa. Certo. E aqui é onde a magia... Aqui é onde chegou a CCR, hein, galera. A CCR que não tinha solução nenhuma. Já tava morta. Tava morta. E ia jogar no lixo, se você me disse. Ia jogar no lixo. Eu não, não jogue não. Manda pra gente que a gente tem a solução. É barato, né? Não, mas eu quero saber tudo que aconteceu com ela aí, hein. Sim, sim. Vamos contar em todos os detalhes. Pode entrar, tá? Seja bem-vindo à Renetec. Dá licença, gente. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Nossa, pra apresentar aqui cada um deles. Aqui é o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Prazer. Aqui é o Gustavo. É o mestre da NU. O NUzinho, né? O NU aí, é da Hauer? É, pronto. Aqui é o nosso amigo Alain. Tudo bem, Alain? Como é que vai? Tudo bem? É já uma CCR, né? Isso. E a gente tá só finalizando o reparo dela. No caso, a gente tá só montando pra ir pro teste. Tá. Legal, legal. Pronto. Aqui é o nosso Kawana, que é o que faz os testes. Tudo bem, Kawana? Prazer. Aqui é o nosso Jonas, nosso novato ali. Tudo bem, mano? Da Diária aqui, que tá aprendendo o POM. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, você fala comigo aí. Sem nada. Aqui são equipamentos pra testar, né? São aquelas placas POM e uma controladora foi consertada e ela vai pra teste. Caramba. Olha o IT e o Teobras também pra teste, placas POM e uma placa da ZPE. E aqui são os que já estão prontos, né? Caramba, então... É tudo mesmo assim que vocês arrumam, né, cara? Eu achei que era só a CCR. Faz ponta a ponta do provedor. Inversor, ó. Inversor. Aqueles da Proteco. Eu acho que eu conheço essa aqui. Será que é essa daqui? É, eu acho que é essa daqui. Rapaz. Eu acho que é essa daqui. Essa 1036 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Até o TDR. O TDR. É um anúncio ali, pelo que eu tô vendo. É um anúncio. Aqui, ó. Um anúncio. E quais são os problemas mais comuns que aparecem aqui? Cara, a maioria dos problemas que chega aqui, principalmente do TDR, é o TDR que não tá medindo, né? Aham. O uso, né, geralmente, né? É, também mal uso. A gente sempre tenta passar uma instruçãozinha. A gente gosta muito do conector, né? O conectorzinha que tem uma travazinha, né? O técnico vai, mexe em campo, aí quebra a trava, aí o conector fica rodando lá dentro, vai até arranhando com a própria sujeira. Caramba! O teste de tudo. Mas se arranhar também a gente troca. Entendi. O cordão, é. Aqui só sai realmente sem reparo quando não tem reparo de fato. Quando sem reparo. É. E olha... Agora é uma dica que tu pode dar aquela do laser voltando, né? É. O que acontece. Alguns técnicos novatos também. Infelizmente, volta o laser voltando na fibra, né? E vai medir com a TDR sem ser fibrativa, né? Aí quando chega ali num cordão óptico ali que o cara vai medir no TDR, cara, infelizmente acaba queimando o TDR. Entendi. E desses casos, infelizmente, não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Porque queima a fonte de luz do TDR, aí tem que trocar uma plaquinha que basicamente é o mesmo preço do TDR. Então, assim, se não é fibrativa, não tá aqui, não meça a fibra com o sinal. Não meça. Não meça. Não meça. Porque infelizmente queima. Legal. Infelizmente queima. Legal. Olha aí, ó. E olha só ela aí, ó. Loucos da Telecom. Teve jeito, não? Teve? Teve, sim. Aqui na Renetec tem jeito. Vamos até abrir ela aqui. Ela tá embaladinha, mas a gente embala de novo. Tá bom. Vamos ligar aqui pra vocês. Vamos lá. Já volvemos o CCR aí, ó. Olha só, estamos aqui na Renetec. Nossa CCR tinha queimado, né? A gente fez a tomada, queimou. Veio pra Renetec e praticamente não tinha solução. Não tinha, mas teve solução aqui com eles. Achou a Renetec tem solução. É, eles vão explicar pra gente aí o que aconteceu. Mas não é só CCR não, ó. OTDR, máquina de fusão, ONT. Tudo eles consertam aqui, cara. Tudo que é do provedor, ONU. Tudo que vai do provedor eles consertam. É lindo quando dá o bip. É, né? Vamos lá. E limpinha. Olha, as vássicas não óbvam a zero. Ah, ligou. Zero de novo, né? Aí, quando ele deu esse bip, foi o que a... Agora a gente só vai ligar ela agora com a proteção atrás agora. Olha aí, galera. Mas na verdade o que causou esse problema lá? Não, não. Quando aconteceu. Cara, foi uma tomada, acho que tava mole, sabe? E acho que ficou dando mau contato. Ficou dando mau contato. Uma CCR que iria pro lixo, de 10 mil reais, que queimou e não tinha solução. E aí vocês fizeram um conserto e mesmo assim compensou arrumar e tal? Compensa, né? Uma CCR dessa que custa quase 10 mil, você vai consertar aí por 15, 20% do valor do produto. Vai ficar nova. Porque o que acontece, muita gente tem na cabeça sobre recondicionamento, né? Ah, recondicionado, desvaloriza e tal. Mas não, a gente troca a peça original. A peça nova. A peça nova, ela tá só sendo substituída. Ela queimou, lá fala com o fornecedor, o fornecedor manda a peça original, trocou o fornecedor novo. Certo? No teu caso aqui, não foi uma peça comum. Esse problema não é muito comum de chegar aqui. Ele foi um dos primeiros resolvidos, porque o teu aqui foi trocado o processador. O processador foi trocado. Então, ela tinha todas as tensões possíveis, que como se ela fosse ligar, foi revista a alguns. Te falei que demorou um pouco, porque a gente tava com dúvida e pedindo alguns componentes. Esse componente chegou, demora um pouco, vem na China. Foi colocado e mesmo assim ela ficou da mesma forma. Do mesmo problema. Então, a gente no último caso foi, cara, é o processador. Não tem pra escorrer. Ela tem tensões em todo canto. Memória, a gente pegou memória, testou em outras. E tava tudo ok. Então, ela foi pra uma máquina, né? É chamada o IFRA-RED, que é BGA. A gente faz a troca e o processador. Esse processador, ele não vende. Ele não tem. Então, a gente pegou de uma placa doadora. Uma placa que tinha outro tipo de problema, que não tinha mais jeito. Ela tinha uma trilha rompida, não tinha como refazer essa trilha, mas o processador dela tava bom. Certo. Então, foi feita essa cirurgia, né? Tirado, que é um processo bem... Se você não tiver cuidado, você pode queimar o processador. Não, se não tiver habilidade, porque é uma temperatura alta. O teu processador saiu aí com 280 graus. Então, ali tem que ter um certo cuidado. Tirou, faz toda a limpeza ali. E refaz as esferas do processador e tal. E foi colocado. Quando colocou, ela também ficou do mesmo jeito. E aí... Eu achei que você ia falar, quando colocou, ficou top. Engarregou. Aí a gente... É fácil. É fácil. Mas aí... A ideia é aquela... Pra gente desistir, assim, boa, mas a gente foi, tentou de novo. Aí as coisas são difíceis, né? Difíceis, rapaz. Não pode tudo dar lógica dizer que era o processador. Só que, você sabe que todo aquele momento existe uma BIOS. Tem a BIOS e tem... Na CCR tem a NANGE. Então... De cara, se trocou o processador, ela tá como se estivesse pedindo um... O coraçãozinho dela lá, que é a BIOS e a NANGE. Então, a gente pegou também e colocou. Aí foi quando ela deu vida. Quando ela deu o VIPzinho, aí pronto. Vocês até... Eee... Comemorou, né? Cara, quando o equipamento difícil dá certo, é igual comemoração de gol aqui, cara. Às vezes a gente passa dois, três dias aqui pra achar um defeito na máquina de fusão e algum equipamento aqui, que quando a gente conserta, cara, é comemoração de gol. É, porque é aquele negócio, né? E todos os equipamentos chegam aqui, como eu falo aqui por menino, é pra gente tratar como se fosse nosso, né? Então, quando dá certo, cara, é uma solução pra um próximo cliente, né? Que aí quando chegar um próximo cliente, a gente vai perder dois, três dias. Aí a gente comemora que nem gol mesmo. Justo, claro. É, e que é o máximo. É que o cliente diz assim, é só uma manutençãozinha, manda pra lá. Aí quando chega aqui, a gente se depara... Só limpeza, né? Só limpeza. Não, é só limpeza. Aí a gente se depara com vários tipos de problema que o cliente, às vezes, não entende. Não, cara, ela tava funcionando, parou, eu acho que é só limpezinha, mas não é. Quando a gente bota em bancada, a realidade é outra. Às vezes o cliente quer ali rebater e tal, mas a gente sabe, a gente tem um trabalho bem honesto, bem transparente com os clientes, né? A gente mostra o antes e o depois, pra eles analisarem que realmente não é tão simples. Abrir uma máquina de fusão dessa é complexa, você pode, se você não abrir direitinho, você pode rasgar um flex em DCI da tela. Então é tudo manicioso, tudo calculado, todos os meninos com experiência e aprendendo cada dia mais, porque às vezes chega um equipamento que nunca chegou aqui, mas a gente vai analisar, estudar, né? E pra fazer o melhor, que fique 100% cliente. Entendeu? E ela aí, ó. E ela ligou, hein? Olha aí. Olha aí, galera. De volta à vida, cara. Aí surgiu das cinzas, a fênix. De volta à vida. E essa deu trabalho pra vocês, hein? Deu trabalho. Essa foi a... Essa foi incomum aqui. Nunca chegou uma dessas, desse naipe, né? Uhum. E conseguimos resolver. E top. E... Então é isso, ó. Você que tem sua CCR, sua máquina de fusão. Vai escasa aí, né? Cara, aquele equipamento que não tem jeito. Que você acha que não tem jeito. Que você acha que não tem jeito. Esses dias lá do meu outro irmão travou também, mano. Só tinha só travado. Só já tava pensando já. Falei, vixi. Ah, mas aí... É, só muda lá no último caso. Mas vale ressaltar que nem tudo também é 100% de conselho. Claro. Existe equipamentos que pode não ter conselho, né? Mas é o quê? A gente... Como a gente fez na sua. A gente não desistiu. Foi até a última gota. A gente passa pro lente. Realmente esse aqui... Até o nosso nível não... Não teve conselho. A gente fica triste não poder consertar lá, mas... Acontece. Só a nova. Só a nova. E olha só, a parte da zona aqui também. Toda aberta aqui já. Toda aberta aqui já, ó. Que legal. Vai fazer uma preventiva na marca. Olha aí, ó. Areia, ó. Com areia. Caramba. Você vai saber montar isso aí depois, velho? Sei, sei, sim. Só uns três parafusos. Uns três parafusos. Olha aí, a bancada toda equipada aqui também, né? Olha só. E os componentes aqui. E a gente ainda tem mais lá dentro pra... Isso aqui são máquinas prontas aí, ó. É. É tudo máquina pronta. Caramba. É uma máquina pronta aí, ó. E aqui um microscópiozinho, ó, pra a gente... Fazer um serviço de repartir de placa. De placa mais miniciosa, né? Que às vezes... Verificar soltas e tudo mais. É tudo aí que a gente verifica. Tem também um de bancada que Osmin já verifica aqui, que é mais fácil. Que é um digitalzinho. Entendeu? Que é mais fácil de eles verificar. Mas aqui é tudo completo pra gente atender realmente da melhor forma, entendeu? E, obviamente, né? Facilitar o reparo. Porque ferramental é tempo que você ganha, né? Então, facilita a sua vida aí. Facilita o manuseio dos equipamentos aí. Isso também. Fica filozinho. Quanto tempo a máquina fica aqui? Cara, geralmente, quando é realmente só a limpeza, entra de manhãzinha e sai meio-dia. Entendeu? Caramba. Nesse caso aqui, ó, em média, uma máquina dessa aqui, a gente demora de cerca de duas a três horas pra fazer a manutenção preventiva. Desse jeito aqui, ó. Quando é só a limpeza. Só a limpeza. Que tá tudo ok. Mas no meio do caminho vai encontrando algumas coisas. A gente já tem uma espécie de reposição, né? Porque, realmente, se for do nosso padrão aqui, que a gente tem muito pra 70S, na linha fujicura, na verdade, a linha orientec, a linha de longa, a gente tem justamente os equipamentos que as peças que mais trocam, né? Que a gente já sabe que ali é uma das peças que mais trocam. Mas, assim, se for realmente alguma peça ou algum equipamento de mais trabalho, demorar cerca de um, dois, três dias aí vai variar de acordo com o defeito, entendeu? Caramba. É. Prazer, Felipe. Tá, Alisson? Tudo bem? Ficou da Renetec. O da Renetec é a Viva, né? O da Renetec é a própria Viva. Legal. Tem cliente que é só um cliente que só manda vários aí, RB, inversores, e aqui dentro das caixas tem... É, lá em cima fica as ONU, as ONTs, então isso aqui é tudo caixa de ONU inteira. Uhum. Microticks, né? Uhum. Deu? Caramba. Então, basicamente, esses toques aqui... O pessoal manda coisa mesmo. Uma ZTE, uma LT, ZTE. Deu problema na ZTE? Na OLT, provavelmente. Foi na placa POM. A controladora a gente conseguiu consertar, mas a placa POM não teve jeito ainda. A gente consertou a placa POM também. Consertou? A única coisa que ela agora tá aguardando é uns cooler. Tá. A placa de cooler dela deu defeito, aí o cliente pediu pra botar alguma nova pra sair tudo zerado, mas a gente consertou tudo dela aí. Resolveu uma OLT, ZTE, que é uma grana. É da Bahia, ela aí chegou com oxidação. Agora a gente vai conhecer aqui a parte do provedor, né? Provedor, afirma. Vamos lá. Agora o provedor aqui da Minetec, galera. Como a gente não tocou aqui, a gente tá com dois racks lá. Aqui é a sala da diretoria, né? A gente fica trocando as ideias aqui. Legal, veio muito melhor. Vocês ficam pensando aqui, né? Pensando aqui, como é que a gente vai fazer? Isso, é isso aí. Isso aí, a gente troca ideias aqui. Show. Aqui, ó, tá mostrando aqui o nosso rack aqui. Pronto, aqui a gente usa a maioria das coisas Huawei, né? Uma aqui com a NE40, uma X7, né? Um switch também Huawei, retificadora Huawei, dois servidores, um monte de bateria. Estamos só potenciando um gerador, né? Tá precisando de urgência. A gente vai dar pra cá há pouco tempo. E como eu te falei, lá no antigo ponto ainda tem um rack lá que a gente tá trazendo uns poucos pra cá. Esse NE40 é até o nosso mesmo estar guardado ali e fazer uma manutenção enquanto a gente faz essa manobra, né? Trocar o pneu do carro em movimento, né? E aí, vamos fazer essa troca. Foi de vocês, é tudo zero, né? Tudo zero. Não, a gente gosta de tudo bem organizadinho, tudo bom e tudo melhor. Fonte, aqui é o 6730? É o 67, né? Eu creio que ele é... Ele é outro, é o 6730. É mais... O N8, não é que é uma... 68... 6881. Ele é bem assim. 6881, caramba, olha só. Nossa, esse eu não conhecia ainda não, hein? Esse é o genache aqui ainda na microchip. 1036. Estamos alcançando aí uma 10, já já. Aqui o N1, é um 40. N1, é um 40. Show de bola. É uma D1 aqui da... E a ULTzana aqui. E a ULTzana aqui. Huawei. Que bom, hein? A gente tem quatro Pops, todas são um X7. Todas são um X7, né? Todos os quatro Pops aí. Como, né? A gente tá montando lá também um A, vai ser Huawei também, tudo Huawei. E os servidores, né? Dois servidores ideal. O sistema. O cliente fala, não, mas a sala inteira. O lote de bateria. O lote de bateria, tem mais umas... As baterias aí. As baterias aqui também. É. Show. Aqui é a sala do suporte. Onde a gente tá só com um atendimento, a outra pessoa tá de 10 horas. Tem uma de férias, a outra tá de lá testado. Legal. Atendimento ao cliente aqui, já que é a parte do provedor, né? É a sala de treinamento, onde a gente vai tomar um café aqui, já. Oh, boa. Ali é o nosso mascote. Legal, legal. A gente tem o mascote, tem a roupinha do... O que? Aqui é o nosso setor comercial. As minhas estão se escondendo, né? Estão escondidas. Tá limpando, né? É. Aqui é uma copozinha, porque a minha tá limpando aqui. Mais um banheiro aqui, tem uma copa aqui. Caraca. Entendeu? Nossa, o galpãozão aqui é... É gigante, né? Grande, grande. Aonde nós vamos agora? Vamos lá num parceirão nosso, Navega Mais. Navega Mais. Meu amigo acende. Provedor de internet. Provedor de internet. Então, turma, vamos fazer assim? Nós conhecemos aqui, né? A manutenção aqui da Renetec e a Renet. E a Renet também, que é o provedor de internet, né? Justamente. Vamos deixar agora vocês com o próximo vídeo, a gente finaliza esse vídeo aqui, esse tour aqui na Renetec, né? Quer mais coisas aqui, vai entrar aqui nas imagens também. Sim, sim. Mas vocês ficam com o próximo vídeo da gente visitando lá, Navega Mais. Navega Mais. Do Assis. Isso aí. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, hein? Vamos lá. Até mais, hein? Até mais, ó. O presor de manutenção, galera. Não hesita, é aqui, ó. Renetec, ó. Os meninos estão lá. Ameu. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Bora pro próximo, hein? Bora pro próximo. Vamos ver o pessoal da Navega Mais. Tudo bem? Chora, chora que é pra dar emoção, cara. No vídeo. É meu presente pra ti, eu trouxe hoje. Ô, louco. Isso aqui você nunca ganhou, nunca ganhou, não. Olha aí o mel de abril. Dá até a marcazinha aí, ó. Nome faz juiz a marca. Maravilha. E pra eu ensinar o amanhã de vocês, pô. Caramba, que honra, cara. Nunca vi isso aí. Eu aí, Assis, como é que é o nome? É sua, senhor, senhor. É que é o mel de abril. Caramba, mas... Na nossa propriedade lá, nossa família faz.